Atinge um inimigo, na base eu já consigo, explico e complico, na minha linha eu simplifico Dentro da jogada, o diagnóstico na parada, o inimigo eu destranho, numa só jornada Aqui no Proceder, MC no pensamento, já tô caminhando, tô de contra o vento, improvisado Um diretão, fazendo com responsa, amigo seu, não, não, amigo da onça Tô lá com esses tipos, assim é o fim, Deus é maior, tá orando por mim Atinge um inimigo, na base eu já consigo, explico e complico, na minha linha eu simplifico Dentro da jogada, o diagnóstico na parada, o inimigo eu destranho, numa só jornada Aqui no Proceder, MC no pensamento, já tô caminhando, tô de contra o vento De contra o vento De contra o vento De contra o vento Eu sempre quis ser um cara vazudo, ter todas as paradas Vou dar pelo mundo, ter sorte no jogo, vou ser bem ousado Saúde, bom gosto, ter carro importado Dias e noites, pensando na vida, ainda olho no espelho Não me vejo cansado, eu descanso dormindo, eu só sonho acordado Eu descanso dormindo, eu só sonho acordado Doce mais um, MC Splinter Proceder Você pode crer Flico, Flicita, Onis MC Splinter, pá, nos microfones Atinge um inimigo, na base eu já consigo, explico e complico, na minha linha eu simplifico E aí Tchau, tchau.